Ei, gente, o que você faz para ajudar o seu cabelo a crescer? Então, gente, eu sou crespa tipo 4 e estou sempre procurando produtos para poder ajudar meu cabelo a fortalecer, a crescer e diminuir a quebra. O ano passado eu fui no Salão Bleda Natural aqui no Rio de Janeiro, fiz esse serviço, gostei muito, senti meu cabelo nutrido, macio, hidratado, encorpado e bem forte. Gostei, gente, como eu gostei, trouxe o kit para casa, continuei o tratamento e fiquei fazendo, o tratamento é toda semana, tá, querida? Até aí, entendeu? Beleza, semana passada fui novamente no Salão, fiz o tratamento lá. Gente, o passo a passo desse tratamento no Salão é tudo para mim, aquele massageador, garota, que coisa gostosa. Bom, hoje eu venho compartilhar com vocês a continuação com o kit Fortalece Cresce em Casa. Gente, quero apresentar para vocês tudo, o shampoo, a máscara, o tônico e mais um componente que é lançamento que é para a sombra ser, garota, que maravilha, né? Fiquem nesse vídeo até o final que eu quero compartilhar com vocês tudinho o passo a passo. A linha Fortalece Cresce é um tratamento de salão em casa, promove o crescimento mais rápido, mais forte e mais saudável para os fios. É enriquecida com a tecnologia Crescalpe, que age diretamente no bubo capilar. Ela garante fios mais fortes, resistentes para um crescimento mais rápido. E sem contar que a linha cresceu. Temos agora o Serum, que serve para sobrancelhas e cílios. Indicada para quem busca cílios mais compridos e com mais volumes, e para quem deseja obter uma sobrancelha mais definida e livre de falhas. A minha rotina capilar com esses produtos tem sido perfeita. Já fiz duas vezes lá no Instituto Bresa Natural, mas sigo fazendo esse tratamento toda semana em minha casa. Então, vamos para a lavagem. O shampoo Fortalece Cresce realiza a limpeza profunda dos fios, oxigênio couro cabeludo, preparando para receber a máscara. Tudo isso sem ressecar, tá? Bom, gente, possui uma alta performance e ação nutrirreparadora, que recupera as áreas danificadas e repõe a massa da fibra capilar. Tudo isso em alguns minutinhos. Lavagem digna, sem agredir os fios. Este shampoo reequilibra o pH do couro cabeludo, preparando o cabelo para receber os benefícios da máscara e do tônico. Gente, que maravilha! Depois da lavagem, dá para sentir um toque de um cabelo limpo e encorpado. Olha aqui tudo, gente. A máscara Fortalece Cresce tem uma ação ultra rápida em apenas 3 minutos. É claro, se você quiser potencializar o tratamento, você deixa até 15 minutos. Que maravilha, não é? Então, ela recupera as áreas danificadas dos cachos e crespos, repõe a massa e os nutrientes perdidos e ainda tem um super desembaraço. Nossa, ela é muito emoliente, aplica muito bem e tem uma ótima espalhabilidade. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E já corri para o espelho. Para ver meu cabelo e para tocar. Porque assim. Todos os benefícios do shampoo e da máscara. O meu cabelo recebeu. Está nutrido. Limpo. Resistente. Forte. Encorpado. Nossa que maravilha. Rotina capilar de milhões. Eu super indico. Vou deixar passando aqui embaixo. O cupom de desconto. Para você também se beneficiar desse fortalecimento. Bom enrolei um pouco meu cabelo na toalha. Para diminuir a quantidade de água. Porque já já irei fazer a aplicação do tônico. Gente eu adoro esse momento. De autocuidado. De cuidar do meu cabelo. De se sentir bem. É tudo para mim. Meu cabelo já está preparadíssimo. Para poder receber o tônico. Ele garante o crescimento acelerado. De 16 centímetros em um ano. Gente eu estou usando desde o ano passado. E estou sentindo meu cabelo bem cheio. E tem muitas pessoas também elogiando meu cabelo. E sem contar com sua fórmula exclusiva. E multifuncional. Atestada para cabelos crespos, cacheados, ondulados. Cabelos mais fortes, mais longos, encorpados. Gente a aplicação é muito simples. É muito prática. É muito rápida. Uma outra coisa. O produto está liberado e é vegano. Deve ser aplicado todos os dias em seu couro cabeludo. Não é preciso enxaguar. Aplica hoje. Aplica amanhã. Aplica depois. Só irá tirar na próxima lavagem. Deixa eu te falar uma coisa. Esse tônico entrou na minha rotina capilar sem pedir licença. Gente ele é muito maravilhoso. Estou sentindo meu cabelo bem mais cheio. E encorpado. Na hora de fazer a aplicação. Eu sempre faço massagem no couro cabeludo. Porque a massagem estimula a circulação sanguínea. E na área massageada. É o que colabora para uma nutrição mais efetiva do couro cabeludo. E para um crescimento saudável dos fios. E assim investe de verdade na massagem. Massageia na parte da frente. Na lateral, em cima. Na parte de trás. Massageia. É uma parte muito relaxante. Fazer massagem no couro cabeludo. Sentir. Nossa gente. Que incrível. E assim. O que está tudo? E aí? Vocêuck. O que está tudo? E aí? E aí? Opa, chegou a hora boa, gente A hora da finalização Eu escolhi esse creme consistente Explosão de azeite de oliva Nutrumectação para cabelos cacheados Crespos e ondulados E sigo fazendo a minha divisão Para poder fazer aquela aplicação gostosinha Mexa a mexa com a técnica fitagem Esse creme explosão de azeite de oliva Não precisa aplicar muito Porque ele é bem consistente Ele tem uma ótima espalhabilidade Coloquei um pouquinho na tampa Irei fazer a aplicação E, gente, pensa num creme nutritivo Com a fragrância maravilhosa Que fica no cabelo Nossa, eu amo esse produto E aí E aí E aí Esse tratamento Fortalece Cresce, ele é babadeiro Promete muito e entrega demais Gente, ele garante para caixas e crespos 38% de mais força E o aumento de 12% no diâmetro do cabelo Assim, resumindo né gente, um cabelo forte e cheio de vitalidade Sigo feliz da vida, firme e forte com tratamento semanalmente na minha casa com Fortalece Cresce A diferença que eu sinto no meu cabelo é que é um crespo mais forte, mais resistente e bem encorpado E sem contar que meu cabelo está bem mais cheio Lançamento na área, o mais novo componente da linha Fortalece Cresce Este é o Serum para cílios e sobrancelhas Gente, ideal para quem busca fortalecer os fios, tanto das sobrancelhas e dos cílios Seu aplicador tem um formato muito bom, com as cerdas bem espaçadas Garantindo até mesmo alcançar aqueles fios mais difíceis Então, sua fórmula possui a tecnologia de nanocápsulas Que é enriquecida com o estado de jaburandi que fortalece e ativa o crescimento É ideal para quem procura fortalecimento e crescimento dos fios, dos cílios e das sobrancelhas É comprovado 90% fios mais fortes, 84% mais volumoso e 90% de crescimento Gente, lancei a dica, dica boa é dica compartilhada Vou deixar passando aqui embaixo o cupom de desconto Para você também se beneficiar dessa maravilha Tchau!